Fala galera da Cachorrada Homem-Negra, eu tô muito feliz, 3 a 0, final do jogo, Porta Fogo 3, Corinthians 0. E aí Mauro, segue o líder? Segue o líder não, segue o vice, porque o líder disparou! E aí cara, o que você fala desse jogo maravilhoso? Você tem algum detalhe especial que você queria colocar? Ou para geral do jogo no contexto crônico? Ah, no geral o jogo já era esperado, o Corinthians veio com a linha muito baixa, o Porta Fogo teve dificuldade de entrar. Com sorte nós, fizemos um gol de escanteio, rola parada que já quebrou todo o pensamento dele de vir fechado desse jeito. Fomos pelo tempo com a 0, no segundo tempo começamos já com tudo, fizemos logo 2 a 0, E aí já matou logo ele, eles abriram, eles abriram as porteiras, saíram da cima do Botafogo, e aí foi só um 3 a 0 para desenhar o jogo. Então, olha, o Mauro falou que o placar foi 3 a 0, o que você achou? O que você diz nesse jogo? Valeu gente, valeu todos. Cara, esse jogo foi maravilhoso, maravilhoso em todos os sentidos. Maravilhoso em você ver o time jogando da forma que está jogando, você vê o time, ele entra num conjunto de toque de bola, a bola vai rodando, eles rodam a bola, às vezes a torcida fica até ansiosa, mas eles só partem pro ataque com a certeza, né? E a partir daí, o time muitas das vezes perde a bola na frente, no ataque, no meio de campo, só que o time adversário tenta voltar e o time Botafogo ele recompõe, as peças sabem o lugar que estão ocupando do espaço, você sabe que isso é treino, isso não é por acaso, tá? Você vê que a gente fica meio assustado às vezes, ah, vai entrar um jogador, vai começar o Tietchan, vai começar a cambiar o Pico, vai começar a planta, mas isso não importa, você vê que a peça tem, o Botafogo hoje tem reposição e tem esquema tático, o cara entra porque ele sabe o que vai fazer naquele jogo, isso é fantástico, eu acho que o Luiz Castro tá com o time na mão, ele sabe muito bem o que tá fazendo, eu acho que vem muita coisa boa por aí, a liderança nossa é sólida, não é uma fantasia, o Botafogo não é líder por acaso. Então nós temos um conjunto, né? Tira uma peça, bota outra, não é só uma reposição, é uma engrenagem que funciona perfeitamente? Com certeza, com certeza, o Botafogo hoje tem um elenco que, pô, tu vê que as peças sabem o que vai fazer, isso vai dando uma moral, você vê, Gabriel Pires jogou pra caramba no jogo passado, foi muito importante ele começar esse jogo, o cara já entra com moral, já entra sabendo o que vai fazer, você vê, Tietchan entrou, entrou sabendo o que ia fazer, entrou participando, Cegovinha, Cegovinha é pequenininho, é um monstro, tá jogando pra caramba, sabe o que tem que fazer ali naquele, no espaço ali do campo, aonde ele participa, Luiz Henrique entrou bem, o time hoje todo foi muito bom, muito bem montado, não só hoje, tá sendo uma frequência isso. Então, qual a mensagem que a gente manda, segue o líder? Não, segue o bíceps, porque segundo o Mauro, o líder disparou. Agora, só lembrando, o Mauro, ele tem que pagar, tem que entrar na fila do Luiz Castro, na fila da desculpa. Já peguei a senha, já tô com a senha, já tô tentando até furar a fila pra pedir desculpa ao cara, eu tava lá atrás, mas eu tô pedindo licença um montão, porque ele tá fazendo um bom trabalho, parece que ele tá fechado pra tudo, fechado pra torcida, fechado pra lembra.